É, que eu sempre trabalhando com a dor, né, e bem isso que você falou, a dor como ansiedade, como uma depressão, tem um caminho neuronal ali, né, já forte, eu falo como uma trilha no bosque, eu tenho um bosque aqui atrás da minha casa, eu falo, aquele lugar que a gente passa sempre o caminho fica presente, né? E uma das coisas que eu faço também é usar isso, é trazer outro elemento de sinapses que não estão disponíveis ali ainda, pro cérebro começar a usar outras rotas, né? Então, pras pessoas que estão acompanhando a gente aqui na Semana da Dora ao Alívio, eu queria te pedir se você tem uma recomendação, porque a gente sabe que a ansiedade também precisa de um tratamento, como depressão, não é nada mágico, Mas sabe aquele momento da crise, que a pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, eu tô, né, entrei no elevador, uma situação característica, se você tiver algum auxílio pra trazer, e aí eu queria te convidar se a gente pode fazer uma praticazinha, pra mudar essas novas também, pra gente finalizar hoje Uma prática que, assim, né, eu digo que a ansiedade, a gente trata ela fora da crise, né? Porque a crise, a crise, ela é ali como se fosse um incêndio, né? E a gente quer o quê? A gente quer um extintor de incêndio naquele momento. O problema é que se a gente precisa toda hora do extintor de incêndio, talvez esteja alguma coisa errada ali, né, na nossa casa. Por que que eu tô dizendo isso? Porque isso até, ontem mesmo teve uma aula com alunos do treinamento pra mentes ansiosas, que é basicamente um treinamento de terapia cognitivo-comportamental pra ansiedade, e isso serve também pra dor, no sentido de que a gente tem uma armadilha, né, nossa mente, ela tem uma armadilha, que nós, até onde nós sabemos, somos os únicos seres que conseguimos encarar os pensamentos como realidade, e isso, às vezes, é uma armadilha. Mas, às vezes, pode ser usado a nosso favor, e existem muitas práticas de chamar imagery, que seria uma visualização, né? Mas, isso que é algo que não é tão intuitivo. Quando a gente tá ali no meio da crise, Se a gente tentar se acalmar, e eu sei porquê, eu já fiz isso, eu imagino que muita gente já fez isso, eu já conversei com muita gente que tentou, provavelmente você vai ficar mais ansioso, vai piorar, ali não é a hora de você tentar se acalmar, então, ali, a hora é de você adotar uma postura que seja, basicamente, uma postura que ela, digamos, contraindicaria, seria, naturalmente, o contrário desse sentimento de ansiedade. Porque a ansiedade crônica, na verdade, ela não tem a ver com só a descarga de adrenalina, ela tem a ver com você hiperestima o perigo, mas você sempre tem uma ideia de que você é frágil. Então, a gente, a ansiedade, ela tem a ver com essa sensação de fragilidade frente ao inimigo, né? E eu sei que isso parece contraintuitivo, mas, bom, vocês provavelmente já tentaram outras coisas, o que adianta é tentar isso, de fato, tem bastante estudo na hora da crise, que na hora não é a hora de relaxar, e quem te mandar acalmar na hora, você vai ter vontade de esganar essa pessoa. Aí, a ideia é a gente ter uma perspectiva, né? Então, a gente adotar uma postura de luta contra a crise, vem mesmo, e ter, às vezes, até essa visualização de ter a crise e ganhar dela, e conseguir essa postura de sentir e ganhar, isso tende a ter um efeito ansiolítico, e até mesmo para a dor, para outros quadros, muito mais poderoso do que a gente tentar, naquele momento, relaxar. Não que não seja bom, mas não é ali, né? Ali é a hora da gente usar aquela energia como uma vitória. Então, seria mais ou menos essas duas coisas. Ali a gente usa uma visualização de vitória, enquanto podemos também ter, existem técnicas imaginais, ou outros nomes, de segurança. E a gente saber essa diferença dá para a gente bastante mais controle sobre essas reações. Tá ótimo. E aí, aproveitando, doutor Marco, uma das coisas que eu falo é que o nosso corpo, ele tem também muitos recursos que a gente não usa, né? Sim. Para quem está acompanhando a gente hoje, eu queria convidar você que está assistindo a gente a experimentar agora. E o doutor Marco, fica à vontade, se quiser experimentar também, a gente vai fazer uma coisa que é muito habitual, dentro desses circuitos nossos, é mover a cabeça e os olhos sempre juntos. Então, esse é um circuito bem estabelecido, né? E aí, até para a pessoa sentir como é diferente fazer, e eu falo, se você está numa crise de labirintite, você não vai fazer isso agora. Se você é uma pessoa que tem muita tompeira e fica tonto, não faça isso agora. A gente está disponibilizando várias práticas para vocês com segurança, mas é para experimentar um pouquinho essa mudança do circuito, onde está tudo muito estabelecido, a gente criar uma nova rota. Então, eu vou pedir para quem está em casa também, e o doutor Marco quiser acompanhar comigo, para sentir um pouquinho primeiro os apoios, os pés no chão, trazer essa percepção do seu corpo no aqui e agora, né? Nós estamos aqui e agora. E eu vou te pedir para, muito devagarzinho, fazer um movimento tudo junto, a cabeça e os olhos para a direita e para a esquerda, sem esforço, só para ver a sua amplitude de movimento, né? Assim, não é um teste de força. Então, é virou naturalmente aqui, parou de um lado, marca um ponto à sua direita e marca um ponto à sua esquerda. E aí, a gente volta para cá e a gente vai fazer o seguinte, primeiro, nós vamos só mexer os olhos um pouquinho para a direita e para a esquerda. Então, a cabeça fica parada e os olhos vão se mover. O corpo já fica assim. O que está acontecendo ali? O cérebro já fica curioso. Opa, a gente move assim em algumas situações, mas não é tão habitual, né? E aí, eu vou te pedir para parar, fazer uma pequena pausa. Quem quiser ficar melhor com olhos fechados, pode dar uma fechadinha nos olhos. Uma respiração, observando o efeito disso no seu corpo. E aí, você vai abrir os olhos e mantém os olhos aqui na tela, no ponto fixo à sua frente, você vai mexer só a cabeça. Então, agora, os olhos estão parados na frente e a cabeça vai mover para um lado e para o outro. Deixa o maxilar solto, a respiração livre. A gente está mudando aí uma outra maneira de mover, né? Agora, a cabeça se movendo em relação aos olhos. E a gente vai fazer mais uma pausa. Observa como vai ficando a sua sensação no corpo. Só de estar convidando o seu corpo com curiosidade a fazer coisas diferentes. E a gente agora vai junto. Os olhos vão para um lado e a cabeça vai para o outro. Esse dá um tempo para o seu corpo experimentar. Os olhos vão olhar para um lado e a cabeça vai na outra direção. O nariz, a ponta do nariz está indo para um lado e os olhos estão indo para o outro. Experimente um pouquinho, sem forçar o pescoço, deixando o maxilar solto, suave e devagar. É novo, às vezes o corpo embola um pouquinho, está tudo bem. É só para a gente abrir possibilidades. E aí pode parar. Fecha os seus olhos, faz uma pausa, observa como está o seu corpo agora. Tem esse tempo, né? Porque às vezes é tão corrido, a gente não consegue perceber o corpo. Observa os apoios e o efeito desses movimentos do seu corpo. E eu te convido a abrir os olhos e só experimentar. Olhar com a cabeça e os olhos para o lado e ver se muda alguma coisa na sua amplitude, na percepção. Ver como que fica. Isso. Eu vou pedir para quem está acompanhando a gente comentar aqui como foi. Tanto que o doutor Marco compartilhou com a gente. Agradecer demais. E doutor Marco, se eu falar um pouquinho dessa experiência também, como foi para você, se já conhecia esses movimentos. E te agradecer demais a generosidade, a disponibilidade de estar aqui. Dizer que eu admiro muito o seu trabalho. É muito bom a gente poder ver. Você traz uma empatia com as pessoas, que para mim é muito importante, sabe? Desse lugar da pessoa que sofre, ela não é vítima. A gente não coloca a pessoa como vítima. Mas ela precisa ser respeitada, né? Às vezes eu recebo muito isso de... Ah, falta de vontade, você não quer melhorar. Então, agradeço muito, assim, pelo seu trabalho e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito gostei. Esses exercícios bons, né? Exercícios de estimulação parasimpática. Manda uma mensagem de segurança para o nosso cérebro. Está certo. Funciona mesmo. E a gente não é treinado, né? Olhar tanto para a visão periférica, né? No caso. Muito bom, muito bom. E eu digo que... E as pessoas adoram dar boas explicações para o que a gente sente, né? Todo mundo tem uma boa teoria da vida, né? Eu falo uma frase que é mais ou menos assim, né? Quando você... Eu tive filho também, né? Todo mundo sabe como criar o filho e tem a fórmula mágica, né? E a ideia é que se alguém te dá uma explicação e ela não aponta uma solução, eu jogaria fora essa informação. Porque simplesmente não é uma coisa útil e de fato é. Não somos útimas, a dor é verdadeira e não é nossa culpa. Só que nós temos sim muitas coisas a fazer que estão nas nossas mãos para poder melhorar e mudar.